Bom, nós estamos agora com a conexão CETEC Claro Digital aqui, que graças a Deus a gente consegue fazer milagres aí com o seu Nilson. Então, como eu estava conversando aqui, eu estou aqui com o Tenente Coronel Bittencourt, oficial de comunicação social da Artilharia Divisional 3 da região de Cruz Alta. Nós estamos aqui para conversar com o Tenente Coronel, para que ele nos fale a respeito da presença das tropas do Exército Brasileiro em Serendim. Bom dia, Tenente Coronel. Bom dia, bom dia, Rogério. É um prazer recebê-lo aqui. Também bom dia a todos aqueles que acessam o seu blog, o seu site. Então, nós gostaríamos assim que o senhor nos passasse, nos fizesse um relatório da presença do Exército Brasileiro aqui em Serendim e qual o trabalho que ele está realizando aqui na nossa região. Ok, Rogério. Então, nós estamos realizando a Operação Fronteira Sul. Essa operação se destina ao controle de crimes transfronteriços na região aqui, no nosso caso específico, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, equipes estão destacadas e fazendo controle principalmente em vias públicas, com controle de transeuntes, com relação ao levantamento e repressão a crimes transfronteriços. A operação teve início agora nessa segunda-feira. Ela abrange a nossa região de Serendim, Frederico Westphalen, Nonuai, até a divisa com Chapecó? É. Como eu havia lhe dito, Rogério, essa operação, no caso do nosso grande comando, que é a Artilharia Divisão na área 3, é a região norte do estado. Mas existem outras tropas de outros grandes comandos, outras brigadas, que estão executando essa operação em toda a faixa de fronteira que vai do Rio Grande do Sul até Mato Grosso. Então, toda essa região está sendo abrangida pela operação. A operação, ela visa a combater crimes, contrabando, alguma coisa em relação à natureza? Existe alguma coisa mais posicionada, Tenente Coronel? Sim, Rogério. Como eu falei, crimes transfronteriços. O que são os crimes transfronteriços? São crimes normalmente executados não levando em consideração as fronteiras nacionais. Então, eu posso citar como exemplo aqui o descaminho, que nós conhecemos como contrabando. Contrabando de mercadorias. Cigarro, eletrônicos que entram no nosso país sem o controle da Receita Federal. Também temos aí, estamos voltados contra crimes que afetam a segurança, que é o tráfico de armas, tráfico de munições, tráfico de entorpecentes. E também crimes ambientais que possam ocorrer na área. Esse é o foco da operação. Tenente Coronel, alguns meios de comunicação de nossa região fizeram uma colocação que eu lhe pergunto agora. Ordens do presidente, Tenente Coronel? Não, não especificamente. Toda a ação do Exército Brasileiro são ordens presidenciais. Obviamente, o presidente, para quem não sabe, é o comandante supremo das Forças Armadas Brasileiras. Mas essa não é como as operações que nós vemos em outros locais do país, como a operação de ocupação da Maré, do Alemão, em que há um decreto presidencial determinando aquela ocupação. Não, essa é uma operação controlada pelo Ministério da Defesa. E, como eu falei, ela abrange toda a faixa de fronteira, a fronteira sul do nosso país. E é uma operação que ocorre todo ano. E, na verdade, não só nessa ocasião. Já em outras épocas do ano também ocorre essa operação. Então, não é uma ordem específica presidencial com relação a essa operação, por algum motivo específico. Então, Tenente Coronel Bittencourt, Rogério Machado, blog, o site que tem o compromisso com a verdade, deseja ao senhor, aos seus guerreiros, à sua equipe de soldados do Exército Brasileiro, uma boa estada em nossa cidade. E nos colocamos à disposição para qualquer que seja a comunicação, pois temos o nosso meio de comunicação um grande poder de alcance. E a gente tem o prazer de receber, mais uma vez, o Exército Brasileiro em Sarandí. Eu também agradeço, Rogério. Agradeço a cidade de Sarandí, que está nos acolhendo. Também a cidade de Frederico, Westphalen, onde nós temos tropas. E todos aqueles que abriram suas instalações e que têm nos recebido muito bem para essa operação. Estamos gratos a toda a população da região por isso. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Rogério Machado, o site com o compromisso com a verdade, diretamente do ginásio Pedro de Marco, conversando com o Tenente Coronel Bittencourt, oficial de comunicação social da artilharia da Divisão 3. Muito obrigado, gente. Rogério Machado, CETEC Digital, compromisso com a verdade e com a sua comunicação. Muito obrigado a todos.